Meus amigos, você se lembrou desse traje da Kitana Titã Maligna, que aparece do lado do Shinsung lá no Modo História? Pois é, nós podemos agora, nessa temporada 7 do Invasões, adquirir esse traje, não só esse que eu acabei de mostrar na imagem pra vocês, mas duas variantes dele, da personagem Revenant também, e nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês exatamente a localização das três variantes desse traje. Saudações deles, seu canhão nobre, se embora pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, você já tá ligado aí no esquema, deixe seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho, pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site, que é o Bielo.net, e confiram os últimos vídeos que publicamos mais cedo, com a Feral no máximo, apresentando ali toda a paleta de cores do traje da personagem, os seus brutalites também que desbloqueamos e as recompensas, assim como a luta contra o Shinsung Titã, chefe desta temporada, na última mesa que publicamos na hora do almoço. Tá tudo aqui embaixo, acessa lá e dê essa forcinha pra gente, se vocês puderem. Beleza, meus amigos? Então, vamos que vamos, sem mais delongas, deixa eu trocar minha tela aqui, porque eu vou mostrar pra vocês exatamente a localização de cada uma dessas três variantes, como eu acabei de dizer, desse traje da Kitana Titã Maligna. O primeiro deles, pessoal, está exatamente aqui no Festival de Sundô, na mesa número 5, tá? E a gente tem uma outra variante também, aqui no Templo do Fogo, só que a gente só consegue pegar o dessa mesa específica, quando a gente derrota o Shinsung Titã, pegando ali a alma do feiticeiro que nos dá acesso às áreas bloqueadas, ou seja, quando a gente estiver percorrendo por todas as mesas aqui e chegar no Templo do Fogo, a gente ainda não consegue pegar essa outra variante desse traje. Então, começa realmente aqui no Festival de Sundô, como eu acabei de dizer, e o primeiro, pessoal, está exatamente no início desse festival, tá? Assim que a gente começar aqui, a gente vai ter essas fases pra poder passar e tudo, e eu estou aqui nessa específica, ó, chamada de Volta Taqueda. Vamos lá. Teste de personagem em Capitão Pátria 2. E aí, vocês vão seguir aqui pra frente, vai chegar nessa fase aqui chamada Imparável, e depois vocês vão chegar nessa fase aqui chamada Conexão Ruim, que tem essa pista chamada Novidade no Bloco, onde vocês precisam, basicamente, com qualquer personagem, defender alguns golpes do seu oponente ali, pra que essa passagem seja desbloqueada e vocês tenham acesso ao conteúdo do baú. E aí, ao abri-lo, vocês terão como recompensa a primeira variante desse traje da Kitana Titã Maligna, que tá junto com o Shenzung ali, que eu mostrei pra vocês no início do vídeo. E sim, é o traje dela com aspecto humano mesmo, sem ser Revenant, igual as próximas que eu vou mostrar agora pra vocês. Então, esse é o primeiro. A segunda variação desse traje, pessoal, que é agora ela com aspecto de Revenant, tá exatamente no Festival de Sundô também, e nós o conseguimos na última batalha aqui, contra a chefe Kitana do Festival de Sundô. Então, não tem muito segredo. Pra vocês finalizarem o Festival de Sundô, vocês vão precisar enfrentar a Kitana Assassina, como vocês podem ver ali no canto superior direito, e quando vocês derrotarem, vocês vão ter essa variação do traje aí, da Kitana Titã Maligna. Então, eu acredito que todos vocês aí que já tenham passado por aqui, já pegaram, porque é um caminho obrigatório, né? E aí, pessoal, agora nós estamos aqui no Templo do Fogo, onde se encontra a última variante desse traje da Kitana. E como eu acabei de dizer pra vocês, é necessário derrotar o Shenzung Titã primeiro, na mesa 7, né, que é o chefe dessa temporada, pra que vocês peguem o item Alma do Feiticeiro, e aí vocês vão ter acesso à área bloqueada. Depois de vocês descerem essas escadas aqui, ó, mais pro finalzinho do Templo do Fogo, ao descer as escadas, vocês vão descer aqui, né, com base nessa câmera que a gente tá vendo, e aí nós teremos aqui o portão que estará bloqueado. Com o item em mãos, vocês vão conseguir desbloquear esse portão, vão acessar aqui, passar por essa fase 2x1, seguir direto, vai ter essa fase muito bravo, seguir aqui mais uma, até chegar nessa fase especificamente aqui, ó, a chamada Posso Consertar Você, onde nós teremos essa pista ali, pessoal, que vocês devem efetuar qualquer um dos Brutalities do Motaro, do Kameo Motaro, no final da luta e tudo mais ali, pra poder desbloquear essa passagem. Eu vi que são qualquer um dos Brutalities, pois pessoas que eu conheço fizeram o primeiro, eu acabei fazendo o segundo e desbloqueou a passagem também. Então já fica aí a dica, inclusive eu vou deixar mostrando aí pra vocês nesse momento, com a recompensa final dessa terceira variante do Traje Titã Maligno da Kitana. E é isso, meus amigos, depois de pegar essas recompensas, bora dar uma olhadinha aqui, ó, na parte de customização, nesses três trajes que nós resgatamos pra personagem, que eu tenho certeza que muita gente tava querendo, inclusive eu, porque eu acho esse traje da Kitana Titã Maligno muito foda, ó. Nós temos aqui o primeiro que nós pegamos lá no Festival de Sundor, naquela primeira pista lá do baú e tudo mais. Bem bonito esse traje, por sinal, os detalhes dele aqui, tudo, a máscara especificamente. O leque dela ali é uma gear que a gente altera mesmo e tudo, mas todos os detalhes dessa roupa dela aqui, cara, são muito, muito legais. Eu tenho certeza que os fãs de Kitana aí vão gostar bastante. E nós temos também as variantes aqui, Revenant, desse mesmo traje, ó. O primeiro deles aqui pra você. Com a pele dela ali toda arregaçada, cinza também e tal, cheio de machucados e tudo. Os olhos vermelhos ali também, né? E ele dá uma mudadinha nesse aspecto do traje ali, se comparado à versão humana dela, por assim dizer, né? E aí nós temos também a outra variante Revenant, que não muda tanta coisa assim, né? Aqui eles trazem um azul um pouco mais claro pro traje, vamos dizer, ó. Virar um pouco mais pra frente. Aqui a gente tem um destaque mais para o azul, tanto nessa parte dos tecidos aqui da roupa que ela tem, quanto na máscara também. Então é isso, meus amigos. Essas são as três variações aí do traje da Kitana Titã Maligna, lá do modo história, que a gente pega no Invasões. Espero que vocês tenham curtido aí. Depois deixa aqui embaixo nos comentários se vocês já adquiriram todas as três variantes, se tava faltando alguma aí pra vocês e se esse vídeo ajudou de alguma forma. Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra periodificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí. Até mais. Fuemos, meus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho